Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje é domingão, 30 de agosto de 2020 e hoje pela manhã acordei com a bela surpresa de o Galaxy S20 que tá aqui na minha mão atualizando, pedindo pra atualizar e vi que era uma atualização de mais de 1GB e pensei, será que é a One UI 2.5? E pessoal, pela grata surpresa de que sim, era a atualização de 2.5 da UI da Samsung e agora a gente vai poder ter algumas funcionalidades que foram apresentadas pela Samsung no Galaxy Note 20, por exemplo porque nem sempre tudo é detalhado, pode ser que as fotos estejam melhores aqui na One UI 2.5 e pode ser que os vídeos no modo automático também estejam melhores, além das coisas que eu vou falar aqui pra vocês Bora lá! E galera, uma das coisas que você pode mudar, assim que você acessar a câmera, clicou no ícone de câmera vai aparecer os modos lá embaixo, você rola na direita até aparecer mais aí vai aparecer um lapizinho, clica nesse lapizinho e agora você pode arranjar os ícones da maneira que você quiser você pode arrastar eles pra baixo, você pode segurar e arrastar os ícones aqui na parte de baixo se você quiser ou deixar aí na parte de cima os que você quer que saiam da parte de baixo então, outra coisa que eu notei pessoal, é que quando você acessa a câmera e vai lá naquela engrenagenzinha de configurações você tem uma opção logo abaixo de tamanho de vídeo frontal, você tem agora o tamanho de vídeo profissional clicando nele você tem todas as opções, inclusive a opção de gravação em 8K e 21x9 também no 8K, no 4K você tem essa opção nova que antes eu confesso que nunca tinha notado, então acho que ela apareceu só agora você pode configurar os modos que você vai gravar utilizando o modo Pro de vídeo galera, mas um dos modos mais legais que é o que foi apresentado no Note 20 que vocês já acompanharam o lançamento da Samsung é o modo que você consegue escolher qual microfone você vai gravar e pra quem faz conteúdo pra internet, como eu faço, sabe que isso é uma mão na roda você pode optar em gravar com o microfone de trás da câmera você pode optar em gravar com o microfone da frente da câmera ou gravar umidirecionalmente que é captar de todos os ângulos o som vocês estão vendo aí na tela, aqui é o botão de microfone e ele aparece o Omni, que é pra captar em todas as direções frontal, que vai captar o áudio pela frente, na parte da tela o traseira, que vai dar prioridade pro áudio de trás então quando você estiver filmando algo que tá lá na sua frente, não você pode ver se utiliza esse microfone, ainda pode utilizar um microfone externo via cabo e ainda pode utilizar um microfone via bluetooth tô até com fone bluetooth aqui hoje, pra testar a hora que a gente for partir pro aparelho então, eu vou fazer uns testes agora, vocês vão ver eu gravando o áudio com o áudio da parte frontal, que eu acabei de mostrar pra vocês com o áudio na parte traseira, com o áudio do bluetooth que vai me proporcionar poder andar, eu posso me distanciar e óbvio que essa gravação vai depender muito do seu fone de ouvido com microfone então, talvez, acho que a melhor opção seja um microfone aliás, um fone de ouvido ou algo bluetooth da própria Samsung, eu tô utilizando um da Huawei isso vai depender muito de se você tá com área livre e o tipo e a qualidade do microfone ou da conexão que você estiver utilizando mas dá pra utilizar um microfone bluetooth eu já testei com outro fone de ouvido que eu tinha em casa então, vou fazer uns testes agora aqui, gravando com a parte frontal, traseira e vou utilizar o modo automático também na sequência pra ver como é que tá esse modo automático de vídeo se melhorou alguma coisa, se houve uma melhora de estabilização no modo automático também como é que tá a gravação em 4K, em Full HD vocês vão ver em qualquer momento desse vídeo se eu gravar em 4K, pode ser que ele esteja 4K, 4K se eu gravar em Full HD, pode ser que ele tenha um upscaling porque não dá pra eu escolher qual formato vai de arquivo diferente o vídeo, ou é Full HD, ou é 8K, ou é 4K beleza? Bora lá! Bom galera, tô utilizando agora aqui o modo Pro de vídeo com a câmera traseira, né? a câmera traseira principal, gravando em 4K30 lembrando que eu falei pra vocês que você pode escolher qual configuração da câmera que você vai gravar eu tô com o microfone agora voltado pra gravação na parte traseira aí do lado onde estão aparecendo as árvores eu posso clicar enquanto eu tô gravando e mudar ele pra mim eu vou mudar o microfone pra frente agora vocês devem ter notado um ganho no áudio que vem da minha boca, né? a parte da tela e não priorizando a parte traseira do dispositivo e eu posso mudar pra omnidirecional agora ele capta o áudio de todas as direções e você pode aumentar o ganho desse áudio eu posso diminuir ou aumentar o ganho pra muito vocês devem estar ouvindo o áudio estourando talvez aí, eu tô acompanhando a barrinha que ele tem um monitor e o ideal, que eu recomendo vocês gravarem é em menos 12 dB, tá? quando for gravar pra editar o áudio grava em menos 12, eu vou deixar agora aqui na parte frontal que é de onde vem o som da minha boca, tá? o zero tá aqui, eu acho, não, tá em 4 dB e eu posso comandar aqui qual que é o ganho do microfone pra mais ou pra menos menos 12 é aqui, ó é onde eu acho ideal e tá vendendo pra caramba aqui e esses são os IPs amarelos aqui que a gente vem fazendo vídeo todos esses dias aqui, ó lembrando que o modo PRO de vídeo esse aqui é o modo profissional você pode setar manualmente o ISO a velocidade do obturador você pode optar pra utilizar eles no automático e utilizar só uma compensação de exposição pode colocar o foco no manual você pode colocar o balanço de branco no manual ou usar tudo no automático e só configurar o áudio pra frente, pra trás ou ganho de áudio então é configurável da maneira que você quiser, tá? então eu tô gravando o áudio aqui com a parte da frente e vou mudar o áudio pra traseira mais uma vez agora o áudio tá vindo da parte traseira, tá? por exemplo, se eu estiver gravando uma pessoa eu segurando o smartphone e gravando uma pessoa é legal você deixar esse áudio configurado pra parte traseira e não pra parte frontal vou dar um banho aqui, ó no áudio vocês vão provavelmente ouvir o vento mais forte e agora o que eu vou fazer é ligar o áudio com bluetooth pra vocês verem que dá pra eu andar e ter uma conexão de áudio sem precisar ficar colado via fio ou outro tipo de coisa e aí vai depender a qualidade muito do seu equipamento que vai estar conectado via bluetooth, tá? a versão dos dois bluetooth também é... voga muito bora lá bom pessoal, agora eu tô gravando com o microfone bluetooth tô usando aqui o Huawei Freelace e eu vou me distanciar bastante pra ver o quanto que o microfone tá captando vocês estão vendo eu caminhar, tô com a câmera pra cima agora aqui, ó vou levantar o braço esquerdo e... olha só eu tô a uns... sei lá, uns 15 metros ou 20 metros já da câmera e provavelmente vocês devem estar me escutando e a qualidade vai depender da distância, do tipo de dispositivo não sei se provavelmente um Galaxy Buds Live ou um Galaxy Buds funcione melhor mas ó, vou me aproximando do smartphone e eu tô continuando gravando com o bluetooth é o áudio aqui do do microfone no fone de ouvido bluetooth desde que ele tenha microfone dá pra captar vocês devem estar ouvindo bastante vento aí porque tá ventando demais e uma folha bateu bem no meu olho bom, deixa eu baixar a câmera aqui que acho que ela tá apontada um pouco pra cima e talvez assim vocês consigam me ver melhor e aí eu posso tô meio ofegante né porque tá ventando com bastante poeira aqui eu já engoli umas duas toneladas de terra e... essa é a gravação então ó do microfone via bluetooth lembrando que tem outras coisas e talvez tenha melhorado estabilização é o que a gente vai testar na sequência agora vou testar uns modos automáticos em 4K 30 em Full HD 60 60 não porque esse vídeo vai estar em 30 vou testar como é que tá o HDR em 4K 30 que é o que a galera tem mais utilizado nesses smartphones obviamente o 4K 60 também mas como não dá pra alterar bom, talvez eu coloque um slow motion em 50% do 4K 60 bora lá bom pessoal vamos começar aqui no modo automático então agora esse é o modo automático na câmera traseira principal e com a estabilização ligada vou lembrar pra vocês que mesmo que as suas configurações estejam pra 4K você quando habilita essa estabilização ele subscreve tudo isso e vai gravar o vídeo em Full HD então estamos aqui em Full HD 30 e esse é o HDR olha que lindo esses IPs e olha essa estabilização meus amigos isso aqui é Full HD na câmera principal lembrando que só tá em Full HD porque eu habilitei aquela mãozinha do lado esquerdo que vai estabilizar então ele subscreve toda e qualquer configuração que tiver em 8K ou 4K então essa é a câmera traseira vou virar pra mim agora pra vocês terem uma ideia de como tá devo estar bem próximo do quadro bem fechado porque ele tá na principal e além de estar na principal ele tá com essa estabilização digital ativada e como é que tá esse HDR Ctrl Sol Ctrl Sol é isso aqui e agora eu vou fazer o seguinte vou ficar aqui e vou mudar pra Ultra Wide também com essa ajuda de estabilização ligada pra vocês verem como é que fica lembrando que também vai ficar em Full HD depois a gente vai pro 4K pronto só liguei a estabilização e vim pra câmera Ultra Wide esse é o ângulo e essa é a estabilização lembrando que a gente tá em 4K nas configurações mas como tá habilitada a estabilização tá dando saída em Full HD mas estabiliza muito ó e esse aqui é um contra o sol sol tá aqui em cima o sol meu amigo sol tá aqui na parte de cima e vou virar pra frente e caminhar pra vocês verem olha como é essa estabilização tá ventando demais tá parecendo o Saara aqui tem tanto vento quanto e tanta poeira quanto bom vou fazer o seguinte agora agora eu vou pro 4K né e é só desabilitar a estabilização que ele vai pro 4K ó vou começar meio diferentão tá lembrando que o modo automático a gente tá em 4K na câmera de zoom então por isso que vai tá mais tremido mas olha só esse caminho que maluco na câmera de zoom tá esse é o zoom em 4K se eu caminhar óbvio que a gente vai tremer mas ó isso é o 4K com a câmera de zoom tá no modo zoom e eu posso alterar enquanto eu tô caminhando e gravando ó vou mudar pra câmera principal mudei pra principal e a gente continua com uma ótima estabilização por isso que eu falei pra vocês pode ser que tenha havido aqui melhorias e que a gente não tá ligado ainda tá isso aqui ó modo automático 4K câmera principal e vou pra ultrawide ultrawide ó essa é a ultrawide 4K30 olha esse céu e olha a estabilização só tô com aquele meu bastãozinho pra não tapar áudio e olha a estabilização e tá ventando muito gente ó vou pra principal de novo vou virar ela pra mim vou pra ultrawide e vou virar pra mim ó câmera ultrawide virada pra mim vou ficar contra o sol o sol tá aqui né o sol tá pra trás e essa é a ultrawide em 4K tá 4K agora eu vou virar pra frente só pra eu ver os botões e vou pra principal e voltei pra mim essa aqui é a principal me gravando agora em 4K30 como é que tá o HDR o sol meu amigo sol continua ali em cima deve ser umas 11 horas da manhã agora ou mais e deixa eu continuar pra frente aqui olha aí ó o 4K30 frames por segundo e você pode fazer fotos ainda enquanto isso bom vou virar pra câmera frontal e vou terminar esse vídeo aqui e talvez eu traga mais algumas fotos atualizações de fotos será que melhorou alguma coisa aqui a One UI 2.5 não é questão de ser a One UI 2.5 é questão de ter alguma atualização embutida nessas coisas bom e esse aqui é o 4K da câmera frontal e a estabilização da câmera frontal parece que tá bem bom hein 4K na frontal agora deixa eu mudar de mão aqui esse é o 4K na frontal contra o o meu amigo sol e vamos ver virado pra cá e assim a favor do sol olha aí como é que tá esse 4K na frontal com a nova atualização do Samsung Galaxy S20 gostei demais hein ó trouxe eu acho que a Samsung se ligou em algumas coisas falou pô estamos perdendo o campo pra alguém aí vamos dar uma melhorada enfim galera esse é o 4K da frontal então e dessa maneira sucinta trouxemos nesse domingo pra vocês a atualização da One UI pra One UI 2.5 que ocorreu nesse domingo 30 de agosto de 2020 beleza bom domingo pra todo mundo fiquem aí com suas famílias se puderem ficar em casa fiquem em casa e se for pra algum lugar venha pra um lugar que não tem ninguém como esse você possa gravar ou ficar sem máscara é isso aí se gostou já sabe se inscreve no canal compartilha o vídeo com os amigos pra compartilhar da notícia e deixa um like deixa um like no vídeo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma